Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem bate-papo jurídico por aqui. A gente começa o programa falando de auxílio-acidente de qualquer natureza. E aí minha primeira pergunta, você já ouviu falar desse benefício? Aproveita a oportunidade e também falaremos de saúde, é claro. Gordura visceral está em pauta aqui no Consulta ao Doutor. E ainda um bate-papo sobre odontologia e estética facial. Estou te esperando através do nosso WhatsApp. O telefone é 11-333-75886. 11-333-75886. Também através de todas as nossas redes sociais. Arroba TV Hit lá no Instagram. Hit TV Oficial no Facebook. Também Hit TV Oficial, nosso canal no YouTube. Por lá você se inscreve, ative as notificações. E vai receber informação de todo o nosso conteúdo. Dá para assistir a programação ao vivo, mesmo estando fora de casa ou sem uma TV aí à sua disposição. Às vezes você está em casa, começa a assistir o programa, te interessa a pauta. Mas você vai sair e quer continuar nos assistindo? Através do canal da Hit no YouTube, você consegue fazer isso. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma, para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais. Te espero no Instagram, arroba Denise Luque, e no facebook.com barra Denise Luque. Para começar o nosso bate-papo com o tema jurídico, eu tenho o prazer de receber o doutor Márcio Coelho. Ele é advogado especialista em Previdência Social e também em Direito do Trabalho. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Denise, é um prazer estar aqui com você e novamente conversarmos com a sua grande audiência. É, e eu fiz uma pergunta para quem está em casa. Você já ouviu falar de auxílio-acidente de qualquer natureza? Porque hoje acho que a gente vai descobrir algumas coisas novas que já existem, mas que vai ser novo ali do nosso conhecimento mesmo. Doutor, para começar, tem algo que seja diferente de auxílio-acidente que a gente já costuma falar quando fala do direito previdenciário, dos benefícios previdenciários? A gente ouve falar de auxílio-acidente. Mas aqui você traz auxílio-acidente de qualquer natureza. Vamos falar um pouco do auxílio-acidente de qualquer natureza. Como o próprio nome diz, é o acidente, qualquer tipo de acidente que envolva uma pessoa e que essa pessoa não se recupere plenamente desse acidente, fique com uma incapacidade parcial, essa pessoa terá direito, em princípio, de receber o auxílio-acidente de qualquer natureza. O auxílio-acidente de qualquer natureza é pago mês a mês pelo INSS, correspondendo a grosso modo a metade do salário da pessoa da época do acidente e que a pessoa receberá mês a mês até o dia da aposentadoria. Veja bem o que eu estou dizendo. A pessoa pode trabalhar onde ela quiser, do jeito que ela quiser ou não trabalhar, pouco importa. O auxílio-acidente será pago mês a mês até o dia da aposentadoria da pessoa. Não está vinculado ao contrato de trabalho da pessoa. Não, está vinculado ao contrato, é a única exigência da lei... Estar trabalhando. É que esteja vinculado, tem um contrato de trabalho anotado na carteira, certo? Pode estar naquele período que se chama de graça? Então, o período de graça é quando a pessoa deixa de contribuir e ainda fica um tempo protegida pela Previdência. Não, tem que ter na vigência do contrato de trabalho. Imagine você, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos acidentes não acontecem no Brasil a cada dia? Quantas pessoas em função desse acidente não se recuperaram plenamente? E poucos sabem que poderiam receber o auxílio-acidente de qualquer natureza, mas, na verdade, não recebem. Por quê? Porque desconhecem a existência desse benefício socialmente relevante. E essa perda de capacidade parcial, ela não necessariamente, não há exigência que ela atrapalhe a função do trabalho da pessoa, certo? Não. Vamos lá. Qualquer tipo de incapacidade que repercuta sobre a capacidade da pessoa a trabalhar, não é necessariamente sobre aquela função. Pode ser, então, uma articulação do dedo que fica rígida, não flexiona, pode ser um tornozelo fraturado que se faz uma cirurgia, mas não fica bom. Enfim, são várias as situações que poderiam dar direito ao auxílio-acidente de qualquer natureza, mas é que a pessoa não recebe. Vamos lá. Pessoa tomando banho em casa, escorrega no banheiro. A pessoa andando no parque, caindo da bicicleta, jogando futebol. Enfim, o próprio nome já diz, acidente de qualquer natureza. Perfeito. E aí, aqui, de qualquer natureza, como a gente tem uma qualidade de acidente, quando ela é por conta do trabalho, no ambiente de trabalho, aqui o de qualquer natureza também é fora do ambiente de trabalho. Ampliativo. É vida. Ampliativo, é vida. Basta que a pessoa tenha o contato de trabalho anotado, detendo a qualidade de segurado, quando o acidente acontecer. Muito interessante. Agora, quando é que a gente... Você falou que essa incapacidade aí parcial, ela, por conta desse acidente, então ela receberia do momento ali do acidente até o momento da aposentadoria. A aposentadoria, esse ganho a mais, né? E é um benefício que quem paga não é o patrão, é a previdência social. Sim. Mas em que momento... A gente não fica sabendo, muitas vezes, naquele momento do acidente, ou na semana do acidente, que essa vai ser uma repercussão que vai durar mais tempo. Às vezes você pensa que você vai se recuperar plenamente 100%, e em muitos casos recupera. Bom, a ideia é essa, né? Tá, a ideia é essa. Se recuperar plenamente. Mas, infelizmente, as coisas não ocorrem dessa maneira. Muitos conhecem a aposentadoria por invalidez. Perfeito. Muitos conhecem o auxílio-doença, a pensão, enfim. Mas o auxílio-acidente de qualquer natureza, esse é o grande desconhecido, e talvez seja o de maior abrangência entre todos os benefícios oferecidos pela Previdência Social. O que mais acontece, né? Você está falando de uma queda no chuveiro, no banheiro, de um acidente de bicicleta no momento de lazer ali, né? Então, tudo, acidente de carro, tudo que a gente possa sofrer pode ser contemplado com isso. Há um certo receio da população em geral de que esse acidente, de alguma forma, seria pago pelo empregador. Não tem nada a ver. Quem paga ou deixa de pagar é o INSS. Então, como o próprio nome diz, acidente de qualquer natureza, é qualquer tipo de acidente. Eu aqui até desafio as pessoas que na sua família não conheçam uma pessoa que sofreu um acidente, que talvez não tenha se recuperado plenamente por causa de um voelho, de um cotovelo, estavam com a carteira registrada, mas desconhece o acidente. Eu acho importante a gente passar essa informação para que a pessoa do outro lado que nos assista saiba da existência desse direito. A primeira coisa que vem à cabeça quando eu penso num benefício do INSS, especialmente quando a gente fala de acidente, é perícia. Tem perícia aqui também? Bom, vamos lá explicar. Primeiro, raríssimas vezes o INSS paga espontaneamente o auxílio-acidente de qualquer natureza. Raríssima, raríssima vezes. Muitos vão para o auxílio-doença, recebem o auxílio-doença, não se recuperam e está lá uma incapacidade no tornozelo, no joelho, seja onde for, decorrente de um acidente de qualquer natureza, mas o INSS não paga. Me parece que aí existe um certo caso pensado, entendeu? Quanto mais a população desconhecer a existência desse direito, melhor é para a Previdência. Infelizmente, é assim que as coisas ocorrem do meu ponto de vista. Então, aqui, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas, então, aqui eu estou imaginando que muitas pessoas que hoje recebem auxílio-doença ou que já receberam auxílio-doença e, às vezes, tem até aquela chamada alta programada, mas que essas pessoas não se recuperaram 100%, às vezes, nem estão mais recebendo esse benefício, porque o auxílio-doença, ele é temporário, né? Deveriam estar recebendo o auxílio-acidente de qualquer natureza. O que é importante. Não importa se o acidente ocorreu há 10, 15 anos atrás. Não importa. Não há prescrição para esse tipo de situação. Então, você falou que não paga espontaneamente. Então, a gente vai buscar um advogado que trabalhe nessa área de Previdência. Infelizmente, teria que ser esse o caminho, porque, espontaneamente, eu mesmo, é muito raro. Digamos assim que é uma mosca branca de olhos azuis. É verdade. Agora, você falou que não prescreve. Então, alguém que está nos assistindo agora, vai dizer, então, eu também quero tentar esse benefício, porque eu não me recuperei 100% de um acidente. E a pergunta, o direito não socorre os que dormem. Você tem essa frase, então, a gente tem que ir atrás. Também não vai receber retroativo. É o seguinte, é da data, você colocou um ponto importante aí. A pessoa recebe a alta, o INSS deveria de pagar e não paga, né? E os anos passam. Desde que haja prova desse acidente, né? Quando a pessoa, por exemplo, uma testemunha viu, a pessoa foi para o hospital, tem um boletim de ocorrência ou coisa desse tipo, que prove, de fato, ao ocorrência daquele acidente, o benefício será devido. Só que o benefício será devido a partir da data do requerimento. Como a pessoa não requereu, fica sendo a partir da data em que ele solicitar esse auxílio-acidente de qualquer natureza perante o INSS. Ora, francamente, né? O INSS tem todos os dados, todos os elementos para conceder e não concede, fica de braço cruzado. Então, junte todas as provas. E a gente hoje sabe como é importante, né? Então, você teve um acidente, de repente você passou no hospital, guarda, guarda ali todos os papéis, guarda os exames que fez a época, né? Às vezes você tem que ir ao hospital, pedir esse documento, até prontuário de internação. A gente sabe hoje que o prontuário, ele é, nossa, ele é do paciente, né? Ele não é do hospital. Então, a gente tem direito a ver isso. Mesmo que já faça um tempo, talvez o hospital demore um tempinho para conseguir isso para você, mas eles também guardam, porque eles sabem que é nosso direito requerer, né? Então, vai atrás, junta tudo. Se, infelizmente, não dá para ser de modo administrativo, então, que a gente procure um advogado que trabalhe nessa área e vai conseguir nos ajudar. Então, você tem que montar o caso, né? Na verdade. Trabalhoso. Ainda bem que nós estamos aqui conversando sobre isso. Porque, na verdade, isso, um, existe, assim, uma divulgação sobre isso. O programa está sendo pioneiro nessa situação. Milhões de pessoas sofrem acidentes por ano no Brasil. Não sei quantos, mas é bastante. Do valor que a gente contribui para o INSS, existe alguma separação, algo que já, então, né? Porque isso tem que estar previsto. Se a gente tem milhões de acidentes, isso tem que estar previsto de alguma forma nessa conta. Por mais que não seja divulgado e a gente esteja fazendo o nosso papel aqui agora, tem uma divisão? Já tem um tanto ali que é separado para esse tipo de auxílio? Não. Aí é que é o outro ponto importante que você tocou. O contrato de trabalho, quando é feito, uma parte, uma pequeníssima parte que o empregador paga ao INSS é por seguro de acidentes do trabalho. O seguro de acidentes do trabalho foi ampliado para embarcar também o seguro de acidente, o auxílio de acidente de qualquer natureza. Então, ali se forma a responsabilidade da Previdência, não como Previdência, mas como seguradora, porque foi feita uma pólice de seguro quando da realização do contrato, entendeu? Então, é uma obrigação do INSS dar a devida assistência. Infelizmente, não ocorre. Você entrou ali, requereu, conseguiu, foi concedido, está recebendo esse valor e aí você perdeu o emprego. Não importa. Não importa. Pode ter perdido o emprego, pode trabalhar em outro lugar, pode trabalhar no mesmo lugar. Não atrapalha em nada uma nova contratação. É independente da condição, se está empregado ou não. É pago. Imagina uma pessoa que tem 10 anos, que eu acabei de falar, recebendo mês a mês isso, correspondendo mais ou menos a grosso modo. Nós estamos falando aqui do supermercado, todos os meses. Estamos falando, é uma grande ajuda, é socialmente relevante. Perfeito. Muito legal. Termina no momento da aposentadoria, esse benefício. Ele cessa. Termina, entre aspas, porque o valor do benefício é somado ao valor da contribuição. termina, mas o valor passa a compor o salário de benefício da pessoa. Então, você aposenta e sabe o valor da sua aposentadoria, mas como você recebia esse... É somado, mas não assim, tipo, olha, eu vou receber 2 mil, é 2.500. Não. Soma-se no salário, na apuração do salário de benefício. se incorpora. Incorpora, então, acaba aumentando o valor de benefício. Sim, sim, sim. Não o tanto que você recebia, sim, mas incorpora... Haverá uma repercussão. Haverá repercussão para mais. Olha o que a gente está falando aqui. Quantas vezes as pessoas, tenho certeza que é um assunto desperta, importante, porque é completamente desconhecido. É como eu falo, o governo, ele não divulga isso, não fala nada. Você sabe que o consultor doutor tem participação do público, né? Vamos à primeira participação aqui desse bloco? Vamos ver quais são as perguntas que chegam. Isabel, aqui de São Paulo, tenho artrose nos dedos das mãos. Tenho direito a esse auxílio? Obrigada, Isabel. Isabel, infelizmente não. A artrose é um processo degenerativo, né? Minha esposa tem artrose. Não tem, não se liga a um acidente. Há que se ter uma relação de causa e efeito. Sofreu o acidente e aí aparece uma rigidez na articulação do dedo, um tornozelo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu. Agora, recente, conversei com ele ontem. Ele foi para Santa Catarina e se meteu a andar em pista de gelo. Resultado, fraturou os dois tornozelos, fez cirurgia nos dois tornozelos. Há uma certa repercussão na capacidade dele de andar, mas ele não sabia desse auxílio. E ele trabalha num banco, é uma pessoa bastante informada, mas não sabia. Ficou surpreso. Eu falei, isso não é verdade. Eu falei, é verdade. É verdade. Nada como ter um amigo advogado também, né, doutor? Hã? Nada como ter um amigo advogado que aí já encurta, de repente, esse processo. Eu acho, independentemente disso, eu penso a seguinte forma. Há informação, né? Haverá uma... Se o INSS tem as provas de que, de fato, houve um acidente, a pessoa está com o contrato de trabalho anotado e essa pessoa não se recuperou através da perícia, que é a que nós conversamos agora. Faz perícia, então, né? Haveria. Haveria de ter uma concessão espontânea. A pessoa para de receber o auxílio-doença e imediatamente começa a receber o auxílio-acidente de qualquer natureza. Mas isso, infelizmente, não ocorre. Por favor, de novo, eu vou trazer aqui o pensamento e você me fala. Do que eu me lembro aqui de auxílio-doença, essa pessoa não continua trabalhando. Enquanto ela recebe o auxílio-doença, que é menor, o valor de benefício é menor do que o salário que ela costumava receber... Nem sei. Mas vamos lá. Ela não está trabalhando. Então, na verdade, você não tem um ganho sobre o salário. Malemá, você tem um salário. Sim. Então, na verdade, aí é uma questão. Normalmente, as pessoas são levadas a pedirem o auxílio-doença. Não entendi. Normalmente, as pessoas são levadas a pedirem, requererem o auxílio-doença. Sendo que, às vezes, elas... Mas é aí que há a grande... É isso. Oposição de que o fim da estrada é a alta do auxílio-doença. Tá bom. Quando, na verdade, não é. Que seria a alta do paciente, né? A pessoa se recuperou plenamente. A sensação do auxílio-doença. Tá. Sensação do auxílio-doença. Isso. E a queixa que a gente recebe aqui diariamente é receber a alta do auxílio-doença, mas não estou recuperado 100%. Isso é um outro assunto que nós estamos tratando. Existe isso também, mas isso é... Digamos assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós estamos aqui para falar do auxílio-acidente de qualquer natureza. Eu tenho certeza que isso interessa a milhares e milhares de pessoas, inclusive empregados que de alta... de alta colocação, de coisa, que não sabem da existência desse acidente e que acabam se acidentando, ficando com o joelho com problema, com o cotovelo e por aí vai e teriam direito, mas, na verdade, não tem. E depois, quando fala, ficam surpresos. Ficam até desconfiados para o auxílio-acidente. Será? Será isso aí? Será verdade? Mas é. Mais perguntinha do público. Vamos colocar na tela? Através do WhatsApp, você participa. Gleison, do Rio de Janeiro, pergunta, presta o serviço para uma transportadora e fazendo o carregamento do caminhão, sofreu uma queda. Gostaria de saber se posso recorrer à justiça e se tenho direito ao auxílio. Bom, se ele for empregado, contratado e disso resultar numa incapacidade parcial, como agora nós falamos, terá direito, sim, ao auxílio-acidente. Mas aí, já estamos falando de acidente do trabalho. Outra coisa. Aí é uma outra classe. É uma outra situação. Porque foi durante o trabalho. Isso. Mas tem direito, sim. E tem que ser CLT. 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 Tem que ser CLT. Regime CLT. Legal. Mais uma perguntinha do público. WhatsApp, mandem suas perguntas. Como fez Alexandre Silva. Sofri dois acidentes de moto em 2009 e 2011. Recebi o auxílio temporário e agora quero receber vitalício. Ainda consigo? Sim. Se ele for contratado, seletista, como você mesmo disse, e desses acidentes de moto resultou uma incapacidade parcial, está em tempo ainda. Ele falou que recebeu um auxílio temporário. Temporário. É o auxílio-doença. O auxílio-doença. É o auxílio-doença. Está em tempo. Está em tempo. Quanta gente? Você imagina? O Brasil é... Eu não sei quantos acidentes acontecem... São inúmeros. ...por dia no Brasil. É muito. Quantos não se recuperam e ficam com uma incapacidade visual? Eu não estou falando aqui do auxílio-doença nem da aposentadoria por invalidez. Perfeito. Eu estou falando aqui do auxílio-acidente de qualquer natureza. Não sabem, mas não sabem mesmo. Muito legal. Doutor, você vai ter que voltar. Hã? Você vai ter que voltar. Eu te agradeço muito a oportunidade de falar. para a gente conversar, ainda mais sobre, né? Algo que é de desconhecimento da população. Muito. Muito legal você ter vindo para trazer, compartilhar esse conhecimento conosco. Vou deixar aqui o contato do Instagram, arroba advmcoelho. Lá no Instagram, arroba advmcoelho. Doutor, você volta, né? Se Deus quiser. Estaremos aqui. Bom fim de tarde para você. Obrigado. Eu vou para o intervalo no próximo bloco, gordura visceral. É um tema que te interessa? Você sabe como eliminar gordura visceral? Já fez algum tipo de exame, rastreio? Teve uma surpresa? No próximo bloco. Até já.